A página oficial do Partido dos Trabalhadores compartilhou nesse sábado uma foto do ex-presidente Lula acenando para os militantes em Niterói, no Rio de Janeiro. O problema gerado pelo post de Gleici Hoffman se deu após internautas terem questionado o valor e a marca do relógio usado pelo ex-presidente, que custa em torno de 79 mil reais. Após os primeiros questionamentos, o perfil do partido cortou a imagem, escondendo o acessório de luxo, o que causou ainda mais notoriedade ao caso. A campanha de vacinação contra sarampo e influenza deste ano iniciará no próximo dia 4 de abril. A estratégia objetiva é ampliar a cobertura vacinal contra o sarampo e reduzir as complicações decorrentes de infecções pelo vírus da influenza. A notícia na palma da sua mão, em um clique. E a informação com qualidade você encontra aqui no Amazonas 1. Seja nosso parceiro. Anuncie em amazonas1.com.br Música